Ao lado do presidente Heriberto Maciel, também prestigiando essa entrevista coletiva e uma decisão também dos vereadores e secretários, né Heriberto, fazer parte de apoio ao grupo de Pablo Leitão. É verdade, eu acho que a gente já vinha construindo esse projeto da pré-candidatura do doutor Pablo Leitão, não é de agora, é um projeto já mais de ano que vemos costurando essa pré-candidatura. Agora, tenho dito várias vezes em todas as reuniões com o prefeito Jardim, que ele liberou, ele liberou para qualquer um, o secretário, o vereador, decidir a sua preferência. E nós tivemos uma preferência dentro do grupo, né, com muita lealdade, do pré-candidato Pablo Leitão. Mas infelizmente as coisas aconteceram de forma, assim, um pouco diferenciada do que o prefeito Jardim tinha colocado em pauta, que escolheria o candidato através de pesquisa, e que é o mais óbvio, dentro da conjuntura hoje, né, e pegou nós de surpresa. E quebra de acordo? Não, não é nem quebra de acordo, pegou a gente de surpresa. Porque em nenhum momento o prefeito fez a reunião com o grupo, com o grupo para tomar uma decisão. Se já tinha postado que não tiraria o candidato do bolso do paletó, e que ia ter uma pesquisa, e a gente esperava essa pesquisa. Como eu sempre coloquei nas minhas posições, quem chegasse em primeiro lugar na pesquisa, teria o apoio do grupo indistintamente. E o segundo colocado, possivelmente, fosse o nosso pré-candidato a vice-prefeito. Mas as coisas aconteceram, e nós aqui, com questão de solidariedade também ao amigo Pablo Leitão, decidimos também acompanhá-lo nessa pré-candidatura a prefeito, trabalhando com ele, com esse grupo. Você vê que é um grupo de pessoas que já vinham trabalhando, e que mostraram o trabalho, a confiança, que Pablo transmite isso para nós também, como a gente transmitiu para ele, que mostramos a ele do apoio, da solidariedade, que estaria junto nesse momento. E estamos aqui, junto com os três colegas vereadores, eu, Luzia e Valdemar, com a base de suplente de vereadores, e, principalmente, um bom, grande grupo de secretários e adjuntos, mostrando que o melhor para a Cajazeira, nesse momento, se chama Dr. Pablo Leitão. Então, nós vamos construindo, aqui eu tenho dito assim, nós não tomamos nenhuma decisão sem ser pensada, essa decisão foi pensada, agora vamos construir, nesse trabalho, conversação, conversar com o Neguinho do Mondrian, conversar com quem for que seja, para, se puder ter uma aliança que o candidato possa ser ainda o médico Pablo Leitão, nós estaremos juntos e tomaremos essa decisão formalizada, que nós não mais abrimos. É decisão já firmada, decisão já postada, e aqui eu não poderia, porque eu tenho um princípio, e quando eu dou a minha decisão, eu não volto atrás. E é por isso, Elmo e todos que nos assistem atrás do TV Diário do Sertão, nós vamos colocar essa terceira força para mostrar à sociedade de Cajazeira o que é melhor para Cajazeira, já que o médico e o prefeito Zademi já deu sua contribuição, ainda tem praticamente um ano para concluir seu mandato, e a gente aqui não é nem um hipócrita dizer que Zademi não tem feito uma grande gestão, mas aqui nós agora temos que ter seu sucessor, e seu sucessor, como ele indicou o outro, nós temos o nosso pré-candidato a prefeito Pablo Leitão, para, com certeza, a população de Cajazeira reconhecer, colocar como é cultural na história de Cajazeira, sempre ter grandes métodos administrando o destino dessa cidade. O grupo fica aberto também para diálogo com o grupo de Chico Mendes? Rapaz, eu acho que em política tudo é possível, eu não posso nesse momento, mas eu acho que somatório que isso não é problema de conversar, porque Júnior Araújo anteriormente não era aliado nosso, e veio ser aliado nosso. Política não se faz assim, como muitos questionam, ao que ele não era amigo do presidente Lula, e hoje não sou amigo, é Pitássio, não era amigo em memória, de Antônio Vitoriano de Abreu, e não se tornaram amigo, então, na política, na política tem tudo isso, conversação na política, isso é normal, da gente conversar, entendeu? Mas esperamos o seguinte, o nosso projeto é a pré-candidatura de Pablo, a prefeito Cajazeira. Tchau.